Ah! Encontrei o Omnitrix! Finalmente consegui ele! Ah! Fala, galera! Começou a curtir o Kiko Flamidro! Nessa vez eu vou te ver com vocês! Muito divertido de bem-dez aqui no canal! Então já vai deixando aí o seu beijo, like, aproveitando! Se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal porque temos vídeo todos os dias às 13, às 15 e às 18 horas aqui no canal! Que é, meu queridão! E bem, gente, hoje estamos aqui! Nossa linda, sério, maravilhoso de bem-dez, meu parceiro! E o que aconteceu no último episódio? Basicamente, fomos sugados para o nosso Omnitrix! Aparentemente, está aqui eu e o Mojão! Meu João, nesse lugar estranho, mas... Meu João, você tá esquisito, cara! Eu quero saber o que aconteceu comigo, Nitrão! O que que eu tô com esse corpo assim, véi? Cara... O que aconteceu com o meu corpo? Por que que você tá com essa voz esquisita? Meu Deus do céu! Que voz, véi! Que voz! Eu não tô... Eu não consigo... É, eu não consigo... Você não tá ouvindo? Meu João, você tá roxo! Calma, 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 calma! Você virou uma versão... Fica parada, rapidinho! Você virou uma versão minha roxa? Como se você fosse... Ah, não, Nitrão! Eu acho que é tipo um glitch, véi! Será que eu virei um Ultra-T misturado com você? É você... É... Parece! É verdade! Você... Que coisa maluca da cabeça, meu parceiro! Não, não, Nitrão! Não olha pra mim, não! Não olha pra mim, não! Não olha pra mim, não! E, miojão, aparentemente... Não, não fica com vergonha, não, parceiro! Você... Tá lindo! Tá lindo! Porque você parece comigo agora, parceiro! Tá feio! Tá feio! Tá feio! Mas, miojão, é o seguinte, olha só! Estamos aqui, nesse Omnitrix, entendeu? E a parada é o quê? Hã? Onde eu vou parar? O quê? Que que o Xion... É, Nitrão! Vambora, vambora! O que que o Xion tá fazendo? O Xion tá aí! É o Leon, é o Xenon! Calma, calma! Meu, Jion, tem um problema! É, 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 é... O que que você tá fazendo aqui, o Xion... Dentro do Omnitrix? Como é que você veio parar aqui? Não tô entendendo! Eu vim atrás do Omnitrix e vim parar aqui! É, é, é... Meu Deus do céu! Você encostou no Omnitrix! Que cara bobo! Ele foi cacar na trap! Tá, então, senhor Xion... A gente tá preso aqui... Você deve... Que lugar que é isso? Que lugar? A gente tá dentro do Omnitrix! Ué, gente... Meu Deus do céu! Você tem dúvida ainda, parceirão? Isso é uma ação sua, né? Ah, Deus! Eu queria que fosse! Queria que fosse! Porque eu aprendi a você aqui pra esse lugar pra sempre! Mas não é! E por que ele tá assim? Então, aparentemente, senhor... É porque é pra socar a tua cara mais forte! Vem cá! Toma, toma, toma! Então, não... Eu vou tacar poderes nele! Ô, não, não... Tá, então... Vamo lá, vamo lá, então, parceiro! Você quer vir pra top fight aqui, parceiro? Eu só... É, tá, que se você... Se você tacar poderes aqui no Omnitrix, você vai destruir tudo! Eu perdi meus poderes! Ah, agora não arrebenta ele! Toma! Ele tá sem poderes nele! Toma! Calma, 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 calma! Pera um segundo! Ô, meu João, se acontecer alguma coisa com ele aqui dentro do Omnitrix, eu não sei o que acontece! Vai que você... Sei lá, quer... Acontece uma coisa aqui e, por acaso, vira um alien que aparece com a cara dele! Essa cara feia, imagina? Tá doido? Tá maluco? Nossa senhora, realmente, realmente! Mas toma uns tapinha aqui, toma uns tapinha aqui! Isso aqui é pelo enxurrada! É verdade! Se eu... É verdade! Eu tinha esquecido essa parada aqui! Mas o... Ô, Xôme! Então, Xôme! Aparentemente estamos aqui no Omnitrix, tá ligado? E... Bem, o meu João, aparentemente, ele bugou! Deu um glitch nele, ele deu um certo bug! E ele fugiu com um dos meus aliens e tá com o meu DNA também, tá ligado? Por isso que tá aparecendo eu aqui versão desse jeito! Mas o que acontece, meu parceiro? Ah, precisamos sair desse lugar aqui! Eu só não sei como, né? Porque você quebrou o Omnitrix! A culpa é sua! Você tá entendendo o negócio aqui? Minha, não! É sua! Você que me trouxe pra cá, certeza! Você tá entendendo? Você quebrou o meu Omnitrix depois que você tacou o raio no meu alien lá? E você ferrou com o negócio! Agora você tá se empoderando aqui, parceiro! Se eu quiser... Você... Isso aqui não teria acontecido se você desse ele pra mim, né? Ah, você acha que eu ia dar... Você acha que eu ia dar o meu Omnitrix pra você, que essa cara feia é tua? Tá de brincadeira? Por isso nós tá aqui! Ah, é! Minha culpa, né? Você ficou... Ô, Nitrão! É o seguinte, Nitrão! Esse cara aí é um pilantresco! Vamos bater nele! É... Eu deveria mesmo, deveria mesmo! Cara... Nitrão! Ô, Nitrão! O que foi, o que foi? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Sai fora! Sai fora, chão! É o negócio... Papo aqui de amigo, papo de brother aqui! Fica aí, fica aí, vai! O Nitrão, e se a gente ia sair da nossa saída do Omnitrix e deixar ele aqui preso? É... Vai ser... Então, essa aqui é a parada. Mas agora é a questão que esse cara tá seguindo a gente, tá ligado? Ele é meio stalker, aparentemente, aqui. Eu não sei. E ele não é tão bobo assim também, né, meu chão? A gente tem que pensar em alguma coisa, cara, pra fazer isso acontecer. Relaxa, relaxa. Segue, Nitrão. Você não... Você não consegue... Você tá maluco? Quebrou o Omnitrix, cara? Você vai quebrar essa parede aqui e depois vai explodir o nosso Omnitrix? Mas eu vou quebrar uma parede assim, tá ligado? E empurrar ele pra fora do Omnitrix. Deve estar... Aí ele vai... Aí ele vai morrer. Não, não, não. É uma boa ideia, não é uma boa ideia, cara. Vai dar... Essa não vai dar muito bom, não. Seguinte, é... É... Precisamos trabalhar... Precisamos trabalhar em equipe, meu parceiro. Precisamos trabalhar em equipe aqui, querendo ou não. O Xômi, não temos escolha, cara. Apesar de eu não querer... Eu também não quero trabalhar com você. Só que a questão é o quê? Se tiver alguma... Alguma... Alguma entidade aqui perigosa, tá ligado? É muito perigoso. Por isso que temos que tomar cuidado aqui e trabalhar junto. Eu também. Eu não conheço nada daqui. Exato, exato. Eu e o... Meu anjo conhece bastante. Você não conhece nada. Mas... Eu conheço... Eu conheço... Eu conheço tudo aqui. É, como se fosse na palma da minha mão aqui. Então vocês podem me ajudar. É, é... A gente vai ajudar você, ué. É isso que... A gente é amigo. É, quase... É, porque se não ajudar... Quando a gente sair daqui lá fora, nós resolvemos. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Senhor... Vai reto ali, vai reto ali, vai reto ali. Tem alguma coisa ali, tem alguma coisa ali. Eu vou segurar ele aqui. Eita, nós! Calma, calma, calma. É, gente, a gente tem um botão aqui, ó. Vem cá, vem todo mundo aqui, vem todo mundo aqui. Vem cá. Calma. Ô. Aqui, ó. Vem cá, senhor, senhor. Vem cá, aqui, ó. Peraí, tem um botão. Peraí, ó. Esse aqui, esse aqui. Ahn... Tá, já vai. Está... Então... Calma, peraí um segundo, peraí um segundo. A gente não sabe o que faz esse botão aqui. Calma, galera, galera, calma, calma, peraí. Se eu apertar esse botão por acaso e ferrar com o nosso sistema aqui alguma coisa, sei lá, a gente ser excluído do Dominion Trick, você vai pensar nisso? Verdade, verdade, faz sentido, faz sentido. Não, mas eu vou apertar. Não, você... Se você... Meu Deus, você não vai. Cara, cara, eu não sei, mas a gente tem muita escolha também, né? A gente tem que apertar de algum jeito ou de outro. Vem cá, assiste tudo aqui, vai. 3, 2, 1 e... Ai! Meu Deus, que apertou! Que isso? Eu não sei, apertou. Que isso? Nossa. Que negócio que é esse? Que negócio que é... Onde que não está? Que negócio que é esse aqui? Ah! É... Então... Ah, 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 que negócio que é esse aqui? Tá, desculpa. Meu João. Ah, então! É... Caraca! Que lugar do Dominion Trick que é esse aqui? Que é tipo... Que parte que é essa? Parece uma caixa do Dominion Trick? Será que essa aqui é a parte principal? Não, que lugar que é? Não, que lugar que é esse aqui? Não, que lugar que é esse aqui? Não, que lugar que é esse aqui? Aparece que... Reparo do Dominion Trick 0100100100101. Cara, tem um Reparo do Dominion Trick aqui. Mas... Ó, eu conheço o Dominion Trick com o pau na minha mão, né, parceiro? Eu acho... O... 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 O Sr. Shoumi... Que pra sair desse lugar aqui... Precisamos de uma coisa aqui. Na verdade, eu e o Mojão, a gente até sabe. A gente até sabe se é esse lugar aqui. Agora a questão é como, né, amigão? Eu quero uma coisa em troca pra sair desse lugar aqui, né? Porque... Peraí, se você conhece esse lugar, você sabe como sair. Você terminou, não é? Não, não. A gente vai sair desse lugar aqui. É porque... Eu não sei. Aqui, aqui. Tá falando o Reparo do Dominion Trick. E, cara, você tá percebendo aqui que o Mojão, ele tá com a função do Ultra T? Não sei se você sabe o que o Ultra T faz. Ele, basicamente, controla... Ele, é... Controla produtos elétricos, entendeu? E como o Dominion Trick, ele é, tipo assim, uma tecnologia, tá ligado? Então... Ele consegue controlar isso aqui. Consegui tirar a gente daqui agora, né, Mojão? Então... É bem, você roube o negócio aqui? Então, agora a parada é o quê? Não, não, não. Pra gente... Não parece que você não tem poder. Ninguém pode te ensinar com ninguém aqui, não. Mas agora a questão é o quê? Se você contar pra mim aonde tá o Matheus, eu posso... Eu posso pensar no seu caso aqui. A gente pode ter esse lugar aqui agora. Todo mundo junto, com a mão dada. E... Fé em Deus. Primeiramente, você vai me tirar daqui. Segundamente, eu não vou falar nada. Não vai falar... Então tá. Não fala nada. Não fala onde tá o Matheus, tudo bem. Não fale, que aí você fica preso aqui pra sempre. Tudo bem. Tá tudo certo. Não, sim. Não, sim. Não, sim. Não, sim. Não, sim. Não, sim. Tudo certo. Tudo certo. Como? Só tem poder? Como é que você vai fazer isso com o sem poder aqui, parceira? Você quer ver? Você não tem poder. Vem cá, vem cá. Vem pro fight aqui, parceira. Vem pro fight aqui, parceira. Vai tá em dois contra um. É dois contra um. Se a gente quiser dar um noncoro aqui, você tá meio velho, meu parceira. Tá vendo que você tá com essa pele tudo velho atua aí, rapaz. Se a gente quiser, a gente pode acabar contigo aqui agora. Mas a questão é o quê? Eu não vou acabar porque a gente... Eu não vou acabar, não. Não, eu vou. Eu não quero saber não. Ele matou a enxurrada. Meu Deus do céu. Seguinte, meu ajão. Olha só. É desculpa. Olha só. Meu ajão, para, meu ajão. Para, meu ajão. Para, meu ajão. Olha só. Você vai contar aonde tá o Matheus ou não? Eu vou dar um tempo pra você. Eu já falei que não e você vai me tirar daqui. Tá, tá, tá bom. Então você vai ficar por aí, filho, porque eu e meu ajão, a gente vai... Sei lá, o que a gente pode fazer, meu ajão? A gente pode... Sei lá, vamos voltar pra aquele lugar lá, ficar lá. Eu acho, eu acho, eu acho que eu vou entrar dentro do Omnitrix aqui e vou dar um jeito, eu vou dar um jeito de matar esse Matheus aí. Meu Deus do céu. Meu ajão, volta aqui. Meu Deus, ele entrou no Omnitrix mesmo, velho. Como que entrou? O besta, ele é o Ultra T também, ele consegue entrar nos lugares, né, amigão? Mas, seguinte, ó. Você fala pra mim, você fala pra mim. Tô bem, você que tá ganhando eu, né? Não, não tô, não. Você acha que eu vou tá ganhando você, parceiro? Tô no Omnitrix. É, fica rapidinho, que eu só preciso fazer... É... Oh! Burra, burra. Olha, olha o cara. Então. Surpresa, tá que... Calma, calma, calma. Gente, gente, para com isso, para com isso, pelo amor de Deus. Vamos ir direto aqui. Você vai falar onde tá o Matheus? Não sim, então eu vou embora daqui. Vai, vai embora daqui. Não. A parada é rápida. Se você falar onde tá o Matheus aqui agora, a gente pode sair daqui agora e pode ir embora. E acabou, tudo pra você, parceiro. Acabou. A gente só vai embora, só. Quer falar? Ah, se falar... Ele não vai falar não, acho que ele não vai falar não. Ele entrou, olha aqui. Tô tão nervoso, mas eu acho que não compensa falar. Ah, então não fala, então. Vem cá, 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 Vem cá. Você quer que eu entre? Vem cá. Não, não sei o que dá pra fazer. Então, eu vou falar agora. Vou entrar dentro do Omnitrix e vou te puxar. Não, não. Faz uma... Tá toito. Não, faz uma coisa. Eu tinha uma ideia aqui, ó. Então você entra naquela máquina ali que tá ali no meio. Aparentemente, ela de reparo. Eu tô com o botão aqui. Eu roubei o botão, tá ligado? E a coisa é o quê? Pega e você finge... Não, você finge não. Você pega e programa o Omnitrix pra tentar deixar esse cara aqui e levar a gente embora daqui. O que você acha dessa ideia? A gente aprisionar ele nesse lugar? Foi ideia, foi ideia. Eu já vou descer, então. Vou descer. Vou descer aqui já no Omnitrix, né? Não, vou deixar. Tá, desce lá. Então, a gente tá programando o Omnitrix pra sair daqui. Então, a gente vai embora, então. Já que você não quer falar pra nós, a gente tá, né? Nesse caso aqui. Então, tchau. Você não vai falar mesmo, Xume? Certeza? Eu vou junto com você. Ah, não vai? Não vai? Você tem que falar pra mim. Tem que falar. Fala pra mim onde tá o Matheus que a gente tira você daqui, tá ligado? É esse que é o jeito. Eu já falei que eu não vou falar. Então, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Aqui na tua, não, não. Pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Aonde? Aqui na frente, olha pra baixo, olha pra baixo. Pra baixo, pra baixo. Aqui, aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Ah, tá fazendo. O que foi? O que foi? Tô, tô, tô programado. Tô programado aqui, tá programado aqui. Então, tá bom. Obrigado aqui, senhor Xume. O que você quer falar pra nós que a gente tá aqui? Tudo bem? Boa, boa aí. Boas férias aqui no Matrix. Tchau, tchau. Vamos sair daqui. Não, não. Vamos sair daqui nada. Você fala pra mim onde tá o Matheus primeiro depois que a gente sai daqui. Ok, então. Tchau, tchau. Aqui, senhor me falou. Meu parceiro, muito obrigado aqui, amigão. Tá bom, eu vou falar. Vai falar? Tá, então fala, então. Vai? Aonde está o Matheus, vai. O Matheus está no tempo e espaço. Tempo e espaço? Passa um tempo e espaço. E onde fica esse lugar aí? Ele é, tipo, uma estação de trem? Uma estação de metrô? Bem. Senhor Chome, pra gente fazer essa parada aqui, o problema é que é muito perigoso, tá ligado? Vai sair todo mundo nessa sala aqui. Mas a questão é o quê? Fica um pouquinho pra cá pra gente meio que dar certo a parada aqui. Cuidado, cuidado que é perigoso. Tá configurado mesmo, meu amor, com certeza, né? Tá configurado, ele não vai passar. Ok, então vai. Eu vou colocar o Matheus aqui, vamos lá. Vamos embora. Três, dois, um e vamos embora. Ah, moleque. Falou. Falou, senhor. Ai, meu Deus do céu. Meu ajão. Que trem? Caramba, boa. Eu tô normal, eu tô normal. Você tá de boa? Ah, moleque, tô bonita. Eu não tô de boa. Não, agora eu tô bonitão. Ah, é, eu preferi você do outro jeito, meu ajão. Acho que você tá mais feio do jeito aqui, mas tudo bem. Tudo bem, importante que saímos. E deu certo, cara. Aparentemente, ele não tá mais aqui com a gente. O Eon. Mano, cadê o Chiron? Eu não sei, aparentemente a gente conseguiu prender ele. Meu ajão, você fez uma pra Deus aí, meu ajão. Parabéns, meu parceiro. Meu Deus do céu, tava na hora. Não, não, não. Ah, merecia, merecia até o Omnitrix agora, né, Netron? Ah, meu parceiro, verdade. Ah, cara, eu não posso fazer nada. Tá com o Kiki, você vem com ele. Não, tá bom, Netron, tá bom. Não, não, de boa, fica de boa, Netron. É o seguinte, você pode até não me dar o Omnitrix, mas vamos aprender a voltar no tempo, Netron, porque daí a gente vai comer aquelas batatinhas e também comer aquele hambúrguerão artesanal que eu tava afim de comer de novo, tá ligado? Faz sentido, é. Aí a gente pode aprender a voltar no tempo, né? Agora que não tá mais o E.on. Agora não tem mais o E.on. Agora ele não vai mexer no nosso saco com aquele cara, cara. Agora o problema é o quê? Eu não sei utilizar essa parada aqui ainda, tá ligado? De voltar no tempo, a gente tem que aprender. Dá pra mim aqui que eu vou aprender, vai. Dá aqui pra mim que eu vou pesquisar e vou aprender. Dá uma olhada aí, aprende no Google aí, parceiro. Cara, mas a questão é o quê, ô, o, meujão? Olha só. Cara, a gente tem o nosso Omnitrix aqui agora, tá ligado? Será que todos os áreas voltaram aqui já? Peraí, vai, vamos dar um... Hum, rapaz, vem, 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 vem. Vamos fazer um teste aqui, parceiro. Vai, toma! Toma. Toma. Meujão. Tá bom. Meujão. Militrão. Militrão. O que que aconteceu com o Omnitrix, velho? Militrão. Ah, não. Militrão. Militrão. Será que o Omnitrix fez alguma coisa? Cara, eu não sei o que ele fez, velho, mas o Omnitrix tem que ser usado pra você. Não tá funcionando, cara. Eu não sei o que aconteceu. Ele não tá indo. Azedou, então. Nós vamos ter que falar com o do Zimuth. É, pior. Mas como eu já falava com ele, com essa parada aqui? Será que tem algum tipo de escaneador que consegue? Cara, eu não consigo. Comunicador intergaláctico, falar com o Zimuth. Não sei. Eu acho que a parada, meujão, é a gente fazer o quê? Mandar o zap pra ele. Acho que é a parada aqui, parceiro. Eu guardo o problema. Manda o zap pra ele agora. Manda o zap pra ele agora. Mas será que ele vai ter que dar a gente essa vez aqui? Porque o Dault, uma vez, ele não negociou, não, parceiro. Ele não tem... Olha aqui, ó. Liga pra ele. Liga pro pilantra aí. Vou ligar, vou ligar, vou ligar. Vou ligar pra ele aqui agora. Vou mandar uma parada aqui. Ó, tô ligando, tô ligando. Tô ligando, tô ligando aqui. Oh, meu Deus. Liga pro número errado. Liga pro número errado. Tu, eu vou ligar pra tu. Vou ligar pra tu. Liga pro... Ligar pro Azimuth? Não, então, ligo pra tu, mas pro Azimuth, entendeu? Eu vou ligar pra você, pro Azimuth. Ok. Não, obrigado, parceiro. Cara... Não, tô ligando pro Azimuth, vamos ver. Ela não vai atender o seu telefone, não. Cara, a parada é o quê, gente? Olha só. A gente tem que aprender, né? Algum jeito de comunicar com o Azimuth. Porque o Azimuth, realmente... Ele... Não sei onde ele tá, velho. A gente não tem como falar com ele, porque ele não disse algum comunicador exato pra falar com ele. Mas esse comunicador intergaláctico, com certeza, fala com ele. Porque ele fala pra ele em galáxia inteira, né? Imagina, então... Se a gente conseguir... Não, se um negocinho desse aqui tem como voltar no tempo, ah, e comunicar com alguém é o menor dos problemas. É verdade. O meu celular aqui, ele não volta no tempo e consegue comunicar com as pessoas, né? Por que você não conseguiu, né? Não é não? Ah, mas quem disse que o seu celular não volta no tempo? Agora que você falou, eu vou até pegar... Agora eu te peguei, meu parceiro. Então, mas ok. Meu gel, seguinte aqui. O nosso município, aparentemente, tá quebrado aqui. Precisamos chegar até o Azimuth e ver com ele por que que tá quebrado. Não tá indo aqui, gente, ó. Não tá funcionando. Ó, tô apertando aqui o botão direito da hora aqui. Não tá funcionando, então a gente tem que falar com ele pra ver o que tá acontecendo com o seu Minitrix e por que que não tá funcionando, tá ligado? E ver com ele se tem alguma conserto. Porque apertamos no botão de arrumar o Minitrix lá, tá ligado? De ajustar ele. Mas mesmo assim, não foi, velho. Eu acho que é porque tá o E.O. junto lá. E deixamos o E.O. preso lá. Talvez seja isso, eu não sei. Sei lá, cara. Eu não tenho certeza aqui, mas... Vai, Tchau. Ô, Nitrão, é o seguinte. Fala. Eu prefiro ficar sem o Minitrix do que ter aquele cara chato enchendo nosso saco, velho. Tem um ponto. Tem um ponto aí. Tem um ponto que o cara lá realmente era muito chato. Então, né? Na verdade, você pode jogar sem o Minitrix fora aí e daí pegar o do Kik, né? É mancada. É mancada. Vai ter um sentido. Não, pra ser que ele é o Minitrix ou o meu ojão. Era um Minitrix de teste, tá ligado? Aparentemente ele não é tão bom assim quanto o original. Inclusive, ele não é tão bom quanto o meu próprio antigo que eu tinha antes, lembra? Mas e se a gente mexer nele? Tipo assim, tá ligado que o meu ojão aqui é super cientista, né? Eu sonhei mais inteligente do que qualquer pessoa, Nitrão. Um dia eu tava andando pela casa, tá ligado? Aí eu tava de boa, né? Aí eu vi um menino chorando assim no cantinho do corredor ali na rua de frente de casa, né? Aí eu cheguei nele e falei, ô menino, por que tu choras? Aí ele pegou e falou, é porque eu sou muito burro, não tenho nada de inteligência. Aí eu peguei e falei, calma menino, não desista, tudo vai dar certo. Aí eu dei umas aulinhas pra ele, tá ligado? Aí mais pra frente o cara ganhou um prêmio Nobel. Sabe quem que era esse cara? Albert Einstein, meu você. Albert Einstein! Tu tá achando que o meu ojão é pouca coisa? O meu ojão é inteligente! É, essa história aqui me parece um pouco felídica. Mas, mas já, olha só. Precisamos dar um jeito então de contrastar o Asimuth de volta, tá ligado? Conversar com ele, ver sobre isso aqui. E eu já tô vendo, eu já tô prevendo já que ele vai brigar comigo de novo por causa disso, velho. Eu já tô... Me trouxe, se ele brigar com você, eu dou um tapa. Tá maluco? Tá maluco, o cara é o cara mais esperto do universo aqui, parceiro. Então não tem que fazer. Ele é esperto, mas não é forte. Tem o ponto, tem o ponto. Tem o ponto. O meu ojão é mais forte, mas não é forte. Mas, gente, olha só se você gostou de me estar... Não, não! Deixa eu me deixar aqui. Eu estou preso. O que eu tô fazendo aqui? Ah, não. Ah, que...